Então, o que é que se tem passado? Manoel Esgocha e Cristina Ferreira, ao longo de vários anos, conseguiram liderar as manhãs da televisão nacional ao comando do Volcena TV. Manoel Esgocha, todas as manhãs, virava-se para Cristina Ferreira e dizia-lhe... E Cristina Ferreira não deixava-se a resposta, não. Abraçava-o e dizia-lhe... E a despedida aconteceu. Não é? Toda a gente sabe. No verão de 2018, decorria o verão de 2018, Cristina Ferreira fez as malas e virou-se para a TVI, dizendo... Eu te disse tanta vez, não quiseste crer, que o adeus entre nós dois ia acontecer. Nunca foi segredo, mais tarde ou mais cedo, eu tinha que te dizer. Adeus até um dia, tenho pena, mas não posso mais ficar. Pois bem, e a imprensa começou logo a dizer que Manoel Esgocha estava super deprimido e que só gritava para as fotos de Cristina Ferreira. Mas Manoel Esgocha não se ficou por aí. E como o coração não tem idade, arranjou logo uma Maria mais nova para lhe fazer companhia. E passou o mês de Dezembro por meter assim. Então, eu em Janeiro... Todas as manhãs. E foi isso que fez logo na primeira semana de Janeiro a abrir. Portanto, pegou a Maria Serqueira Gomes e arrasou nas audiências ainda sem concorrência da parte da SIC. É verdade. O problema é que na segunda semana já havia Cristina Ferreira e... O problema é que ela é linda. É linda e talentosa e arrasou completamente nas audiências. Ela abriu as portas de sua casa e virou-se para o público de SIC dizendo... Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E para os lados da estação de quem luz de baixo. Os soldados começaram a suar. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Pois bem, Maria Serqueira Gomes começou a ser alvo também de algumas críticas. Não que as pessoas não gostassem dela, mas porque achavam que não tinha vindo salvar o Você na TV e as manhãs da TV. Manuela Esgurça, que consolava. Podia escolher outra qualquer E ainda assim escolhi-te a ti E se tu quiseres é para o que der e vier Ficarei contigo até ao fim E pronto. Do outro lado continuamos a ter Cristina Ferreira A virar-se para Manuela Esgurça e a dizer... Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca E é verdade, tem sido ela o papel principal, pelo menos nas audiências. E Manuela Esgurça? Então, Manuela Esgurça pagou em Maria Serqueira Gomes e agora... Deixa eu ir para a guerra Porque nós vamos continuar aqui a estar atentos e surpreendidos com as... É verdade, e a vida dá muitas voltas, então, no que diz respeito às manhãs, tem dado bastantes voltas. E aí E aí E aí